Música Rancho da saudade hoje, prestando homenagem a Carreiro e Capataz Eu gosto desse menino, mas gosto com força mesmo, mas gosto com força Deixa eu ver o CD Esse aqui é seu, tá autografado, é seu Já tô cobrando o meu CD autografado Rapaz, mas vocês colocaram quantas modas aqui? O disco é duplo, né? Ah, é disco duplo É disco duplo, Carreiro e Capataz, lado A e lado B Lado A e lado B Gente do céu, mas então tá E eu também trouxe um disco pro meu amor, rapaz O Tonho Ai, obrigado Eu e o Tonho tá de romance Esse aqui é tipo vinil, então Tem os dois lados Guarda lá no camarim, o meu tá no meu nome, hein? Não dá fim dele O seu fica do lado Esse nome é pra lembrar o vinil mesmo Esse aqui foi a ideia do O nome desse disco foi a ideia do nosso empresário, rapaz, na época Ele teve a ideia E no lado A é o lado caipira E o lado B? E o lado B é o lado mais comercial No lado caipira tem Mato Grosso e Matias com a gente Tem Ginigeno Nossa, mas... Tem Zé Mulato Cassiano Tem João Mulato Tem Zé Antônio de Vanei Só clássico? Só modão, só modão Por exemplo, do Mato Grosso e Matias O que que tem? Mato Grosso e Matias Vai lá, vai lá Dá um som menor aí Na hora do adeus Você é o meu pra mim Não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu e suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus e saí Saí da sua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor Proste-me A do Gino que vocês cantam Pode cantar aqui? Do Gino e Gino, rapaz Tem que ver que se... Vai pensando em que eu já volto Eu vou pensando em que eu já volto Pensei que eu já volto Deixa eu ver o que Que se os dois armaram Pra não antes aqui Então vamos ver Essa música que nós gravamos Com o Gino e Gino É uma composição do Gino E do Rick Do Rick, é Quando o Carreira Apaixonar demais nessa moda Ele falou Eu liguei pro Gino É, falei Primeiro eu liguei pro Rick Pra pedir a moda, né Ele falou Rapaz, mas na hora Pra você gravar Inclusive quero mandar Um abraço pro Rick Um abraço pra você Viu, Rick Tudo gente nossa E pro Gino e pro Gino também E o Gino falou assim Ô meu filho Nós grava na hora com vocês, ué Nós grava agora Com o companheiro Nós grava agora com vocês Quero só um pedacinho, ó Mulher pra me ganhar Ela tem que gostar Do meu jeito Caipira Não mexer na moringa Onde eu guardo Minha pinga Com sucupira Quando eu chegar Do mar Do catá Carrapato E meu corpo Cansado Não fazer E joeira Quando sente Cheiro De bosta De gado Eu quero Uma mulher Que ainda Reze Com fé É um pai nosso perfeito Eu não sou primitivo É que eu acho Que eu vivo Melhor desse jeito É, rapaz Eu também não sou primitivo Mas eu vivo bem melhor Assim, viu? Ai, 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 ai Bom, mas agora Nós brincamos bastante A gente cantou A gente mandou Abraços pros nossos amigos Aliás, Gino Eu vou passar no Tantão De um monte Hoje eu vou passar aí Coloca aquele periquito Que você tem na panela Mas Olha Preste atenção Onde que é melhor Pra vocês olhar Aqui Aqui Olha lá Pra vocês Essa homenagem Foi em agosto De 2014 Que eles ficaram Ainda mais brutos Detentores de um majestoso trabalho Que eleva as vertentes Da música sertaneja Às alturas O céu é o limite Para Carreiro Capataz Conquistaram o país Em um lapso de tempo Segura A voz grave Poderosa de Carreiro Uniu-se a um Inconfundível timbre De Capataz E juntos Tornaram-se Uma marca registrada Nos corações De milhares de fãs Por esta nação Este trabalho É fruto De Hilton Cesar Serafim da Silva O Capataz E Gustavo Santana O Carreiro Parece até Cuiabá Hilton Cesar É natural de Cuiabá Capital do Mato Grosso Suas influências São nada mais Nada menos Que Tião Carreiro E Pardinho O milionário E José Rico Capataz Buscava um novo parceiro Foi quando Um de seus amigos Lhe disse Encontrei A pessoa perfeita Nascido em 97 Diretamente de Santa Fé do Sul Gustavo Santana É um jovem Com um talento Imensurável O rapaz Trabalhava musicalmente Com o nome De Gustavo Viola A vida Não estava sendo fácil Gustavo Acabara de perder O pai Vítima De um acidente De trabalho Então Minha Alma Canta A Ti Senhor Tornou-se A rimo De família Mas em sua mente Em seus sonhos Ele acreditava Que um dia Cantaria Ao lado De seu ídolo Do resto Nós já sabemos Quando eu conheci No acampamento Ele teve a certeza Que Deus Não tinha o abandonado Oi capataz Olha que surpresa Você sabe o tanto Que eu sou tímida Vim Porque você merece Todas as homenagens Do mundo Apaixonado Pela família Apaixonado Pelas filhas E pela esposa Deus Tinha o carregado No colo O tempo todo Que a pessoa Quando tem amigos Ela ultrapassa Qualquer muralha Da vida E eu tenho uma coisa Para te falar Que bom É tua vida Em nossas vidas É com muito orgulho Que eu estou falando Para esses amigos Queridos E Deus Está sendo maravilhoso Coincidir os seus sonhos Com os planos dele Isso enche de orgulho A gente que te ama De verdade De coração Porque deseja Tudo de fantástico Na tua vida E na vida do Carreiro Um beijo Fica com Deus Sucesso na internet Nas rádios Na crítica Carreiro e Capataz Agora fazem parte Do prestigiado elenco Que compõe o quadro Rancho da Saudade Ave Maria Primeiramente Eu quero mandar um beijo Para a Danine O pessoal da Canção Nova Lá de Rio Preto Inclusive estão tendo Um acampamento A minha esposa Está trabalhando No acampamento Que finda hoje Às 16 horas Então o pessoal Da Canção Nova Foi Na minha vida Eles me seguraram Na hora que eu mais precisei Então um beijo carinhoso A toda a galera Da Canção Nova E o João Vitor Rapaz A Fátima Leão Está aí O João Vitor É o Eudervo O João Vitor É amigo nosso Que é careca Ele é um dos maiores Compositores do Brasil Cantou com o filho Da Fátima Há muitos anos O João Vitor e Vinícius O cara tem Inúmeros sucessos Já tiveram aqui Inclusive É com o Zezé de Camargo Luciano Daniel Bruno Marrone Tem um monte Então ele é E ele é de lá de casa Rapaz Então um beijo Bruxão Para você Viu velho Isso aí galera Um beijo também Quero mandar um beijo Especialmente Para toda a minha família Que com certeza É a base Do meu trabalho Minha avó Meu avô Que com certeza Está assistindo Minha mãe Meus dois irmãos Infelizmente Hoje não tenho mais meu pai Como capataz não Mas tenho certeza Que lá do céu Estão vendo O que a gente está fazendo Hoje pelo Brasil Intercedendo por vocês Com certeza Manda um abraço Lá para a sua cidade Onde você foi criado Comprei o que o Talente Combrou Eu trouxe um amigo meu Para viajar Rapaz Ele cai pirão Da cidade Nós paramos Hoje para almoçar E ele estava tentando Passar na catraca Sem tirar a comanda Ele forçou tanto Que uma hora Ele falou Uma hora É o ponto do outro lado Você manda um abraço Lá para você É isso aí galera O pessoal todo De Esmeralda Lá O lugar onde eu fui criado Nasci em Santa Fé Mas eu criei Uma cidadezinha Lá do lado Esmeralda É o estado de São Paulo É o distrito de Rubinéia Lá a cidade Meu grande amigo Luizão Um abraço a Esmeralda Um abraço a todo mundo Enquanto vocês recompõem Eu vou deixar vocês Tomar uma aguinha Eu vou dar um recado E volto ali Aí vocês preparam Aquela moada para nós Para acabar com o piqui mesmo Está bombando lá Todo mundo ligando Carreiro e Capataz É nóis Linda homenagem Gostei Ficou bonito o vídeo Viu Aquela moça que falou lá Você não é bobo não Tem bom gosto Ela é amiga nossa Da Canção Nova Gente boa demais Gente finíssima demais Ela foi minha líder No acampamento que eu fiz Da Canção Nova Então um beijo A toda a galera Da Canção mais uma vez Você tem quantos filhos? Tem duas meninas Uma de 14 E uma de 3 aninhos Já tem uma de 14 já? Uma de 14 anos E uma de 3 aninhos Uma de 3 aninhos O que é de 14 Tinha de quietinha De 3 aninhos Tem de espuleta Que bom hein Que bacana Vamos cantar o que? Já que nós estamos No rancho da saudade Nós gravamos uma moda No nosso disco Que você vai ver O que é saudade Quer ver? Não suportando a saudade Deu bem de me visitar Trazendo a saudade Trazendo flores bonitas Pra o nosso amor enfeitar Distante dos seus carinhos Eu sofro tanto e reclamo Te juro, minha querida Vou terminar minha vida Paixão nos braços de quem eu amo Tinha um carreira e partimos Nosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Quanto mais você me ama Mais eu quero te amar Uma dor de cotovelo Machuca eu e você Somos dois apaixonados Deus é alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oh, e paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo o perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderão nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oh, e paixão Ninguém vai nos separar Eu volto agora com o Carreiro Carreiro e Capataz Faz pra nós uma moda bacana aí, gente Eu vou nem pedir Você quer uma moda de viola? Você quer uma moda antiga? Quer que relembra uma dupla Que você é apaixonado? Quero, quero Quero Eu também sou apaixonado O Carreiro também Essa aqui a gente faz um pedacinho Lá no nosso show Umas bagunças nossas no final lá Eu quero ouvir, vai lá Faz uma no Teodoro Sampaio Opa! Aê! Aê! Trimão de mar! Ah, 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 ah Aí eu bebo e dou trabalho, hein Essa aqui sem saiba Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Quem sabe cantar na penteadeira? Um vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto lhe usou Eu também não passo de um trago humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu também não passo de um trago humano sem minha querida Eu também não passo de um trago humano sem minha querida Eu também passo de um trago humano sem minha querida